O quadro Na Sua Casa deste sábado do repórter cidadão vem a Coronel Vivido a conhecer mais sobre a história de seu Miguel Goldoni uma personalidade do município muito conhecido que mesmo com as dificuldades que a vida lhe impôs conseguiu vencê-las com um bom humor a gente vai contar mais sobre ele neste sábado Eu Espero Você!